Essas aqui que estão subindo o canal para tirar agora, só vou soltar para bater as 4.000 horas. E vou criar também um grupo de membros. Para fazer esse vídeo aqui, eu tenho criado um grupo de membros. Por que? É a parte mais difícil criar o grupo de membros, é muito mais difícil.